27 de julho de 2021, esse dia não tá fácil galera, acabei de gravar um vídeo aí homenageando uma pessoa que faleceu, um brasileiro, Orlando Drummond, que dublou Pacato, Gato Guerreiro e vários outros personagens. Não tá fácil, agora eu acabo de postar o vídeo e vejo a notícia de uma outra morte totalmente inesperada, de outro universo, totalmente fora da dublagem, não é ator, um músico e esse eu sou muito fã pessoal, tô até com a máscara aqui por quê? Porque eu sou tão fã dessa banda, que eu já tive uma banda mascarada, né, e a máscara tá toda descascada, por causa do tempo, pra vocês verem isso aqui, essa máscara que tem metade da minha idade, eu tô com 30, quando eu tinha uns 15, eu fiz essa máscara, eu fiz essa máscara de tanto que eu admirava e ainda admiro o trabalho dessa banda, que ele fez parte, que ele foi um dos membros lá do início, o Joey Georgeson, ex-baterista do Slipknot, morreu aos 46 anos de idade pessoal, 46 anos de idade, e aqui ó, pra vocês verem que realmente eu sou fã aqui, botei os CDs aqui pra vocês verem aqui ó, eu tenho os CDs, faço questão, esse é o primeiro, de 1999, o segundo, no começo dos anos 2000, o Iowa, terceiro, aqui que eles explodiram mesmo no sucesso aí na MTV, essas paradas aí, mas eu já gostava da banda muito tempo antes, né, e aqui ó, o All Hope Is Gone, e eu justamente só tenho os discos que ele fez parte, dali pra frente eu não tive interesse, a banda caiu muito pra mim, e vejam como eu sou fã, né, eu ainda tenho aqui ó, CD da banda que ele toca guitarra, um projeto aí paralelo, quando ele ainda tava no Slipknot, Murder Dolls, e eu tenho o segundo álbum do Murder Dolls, também, então tem vários trabalhos aí, não só dele no Slipknot, mas também no Murder Dolls, né, e tem um primeiro, que eu considero o real primeiro álbum do Slipknot, que é o Meet, Feed, Kill, Repeat, dos anos de 90, antes do, que o pessoal fala que é o primeiro, que é o de 99, e eu também adoro, o trabalho dele é fantástico, e quem tinha esperança dele um dia voltar, né, ao Slipknot, a esperança acabou, infelizmente, muito novo, é uma morte estilo, morte do André Matos, só que, não sei se mais inesperada, que ele era mais novo, o Joey mais, morreu mais novo que o André Matos, só que é um cara que, né, a gente já vê assim, é um cara e a gente meio que espera, que tem essa tendência pra morrer novo, eu não sei se foi suicídio, se ele ficou tomando remédio, droga, foi droga, overdose, a família não divulgou o motivo da morte, só tão dizendo que ele morreu dormindo, só, não sei o que foi, agora já era, morreu, e fica aí, a minha homenagem também, mais uma homenagem hoje, nossa, e eu não sou acostumado a ficar fazendo essas homenagens, foram duas hoje, não teve como, tem que falar, não posso deixar passar batido, e fica a minha homenagem aí, o reconhecimento também pelo trabalho de mais um cara aí, que agora, infelizmente, não lançará novos trabalhos, que eu tava esperando, né, e outras pessoas também, bom, galera, mais um vídeo aí, que eu não posso me despedir falando, valeu, porque não valeu também, tem nada de bom, só tô repassando aí, a notícia, né, e fica a minha homenagem, então, se cuidem, usem a máscara, não essa máscara aqui, toda furada, tá, usa a máscara, aí do Corona, não é a máscara do Joey, nem de outro membro do Slipknot, usa a máscara direitinho, não usa no pescoço, se protege, e um abraço para todos.